Uma coisa que eu até fiquei com dúvida, que eu tô nesse momento dos estudos, de pós-dublagem e tal, e uma coisa que acontecia muito no passado era, real, o estágio dos dubladores, né? Eles estarem no estúdio acompanhando os dubladores que já trabalhavam, já tinham uma carreira aí um pouco mais estável. E isso não pode acontecer mais para os dubladores. Mas eu vejo, igual você comentou dentro da documentação dos diretores, que isso é uma parte crucial pra tirar sua documentação. Você sabe por que existe essa diferença? Sim, em teoria, na verdade, o estágio é barrado em qualquer circunstância por conta de NDA, né? Que é não falar e não ter conhecimento sobre nada relacionado aos projetos. Quando a gente fala de dubladores novatos, a gente fala de uma quantidade de pessoas muito grande. Quando a gente fala de pessoas tirando a documentação de direção, acho que primeiro tem a questão de ser pessoas que já circulam pelos estúdios normalmente. Então é um estúdio que eu provavelmente já frequento e já vejo coisas, porque eu já estou lá dublando de uma maneira rotineira. Tem a questão de, se você tem um bom contato com o estúdio, você conhece os donos ou as pessoas que lidam com as decisões lá. E assim, um detalhe muito importante, eu assinei um calha massa de documento pra fazer esse estágio. Então foram, tipo, sei lá, 60 páginas falando que eu não iria divulgar nada, falar sobre nada. Quando eu fui fazer a documentação do Satédio, eu precisei usar nome fantasia em todas as produções pra não dizer quais produções eu assisti. Então tem uma série de questões que entram no meio disso junto, que são relacionadas à NDA mesmo. Burocracia em geral. Mas eu acho que isso também acontece, vendo hoje dentro do mercado, o estúdio compra uma responsabilidade quando ele permite que você faça o estágio. Porque se você vaza alguma coisa, ele tem o risco de perder um cliente. Então acho que hoje, esses estágios são permitidos pra pessoas que estão fazendo estágio de direção, quando o estúdio já meio que cota essa pessoa pra dirigir lá dentro. Porque senão não valeria o risco. Então era uma coisa que eu não vi antes, mas que hoje eu vejo. Acho que os estágios também diminuíram e em geral as pessoas que estão conseguindo fazer estágio, são porque os estúdios acham que são pessoas que talvez sejam interessantes pra trabalhar pra eles. Ah, então eles já têm essa visão do futuro, né? É um investimento, a gente pode dizer. É, mais ou menos isso. Tá. E qual que é o seu processo como um diretor? Porque o projeto te chega, né? Eu não sei se você tem um estudo antes ou... Uma preparação, obviamente, eu sei que você tem. Então como que é o seu caminho? Cara, os projetos normalmente chegam uma semana antes, no fim de semana. Então chega pra mim na sexta, eu vejo sábado e domingo e aí ele entra ou na semana seguinte ou ele entra na própria segunda, né? Então, por exemplo, tem um projeto meu finalizando segunda e terça, o que eu liberei no domingo já vão começar a marcar a escala na segunda e na terça e na quarta ele já entra no estúdio. E aí como funciona pra mim? Tem todas as plataformas secretas e não sei o que, VPN e o caramba pra poder acessar os vídeos e os documentos. Mas eu recebo os roteiros e recebo os episódios da série ou o filme, o longa completo. E aí como eu faço, né? Como é a forma que eu entendi que pra mim é funcional. Quando é um projeto novo, eu recebo ele e eu assisto ele já no lado esquerdo da minha tela com o roteiro no lado direito. E aí eu vou assistindo e eu vou revisando todo o texto. Isso é um processo que nem todos os diretores fazem. Muitos diretores deixam pra mexer no roteiro no estúdio. Muitos diretores deixam para mexer no roteiro no estúdio.